Música Bem, geração também é cultura, tá chegando aí dicas de leitura, não é Sofia? É verdade, o nosso convidado hoje tem muito a ensinar pra nós adultos, viu Mayara? Bom, e pelo jeito o convidado de hoje vai ensinar que bons hábitos como o da leitura se adquire desde cedo. Confere. Música Oi gente, a nossa dica de leitura está de volta e dessa vez eu tenho a alegria de comentar com vocês que o meu convidado de hoje é o mais jovem que já apareceu por aqui. Tudo bom, Eduarda? Tudo, e com você? Ótimo! Bom, pra começar a gente escolheu um ambiente super jovem também, que é delicioso, que fica aqui na nossa biblioteca, aqui no centro da cidade, que são esses espaços maravilhosos aqui, cheinhos de gibi e de literatura ilustrada. Você conhece um pouquinho desse tipo de literatura? Eu não leio muito de gibis, mas eu leio alguns mangás. Ah, bacana. Bom, mas o Eduardo hoje é que é o nosso convidado, então ele vai me contar um pouquinho sobre a indicação de leitura dele, que já estava aqui, eu já estava bisbilhotando um pouquinho também. Conta pra mim, Eduardo. É, isso aqui passa no, tipo, hoje em dia mesmo, é uma academia de vampiros, que só que os vampiros não brilham à luz do sol, que existem três tipos de vampiros. Tem os moróis, que são o do bem, e tem os estrigóis, que são o pessoal do mal, que só querem pegar o sangue, e tem os vampiros, que hoje são dos vampiros com os humanos, que servem pra proteger os moróis, que são muito fracos. Bom, e essa história todinha de vampiro bom, vampiro ruim, está aqui no O Beijo das Sombras, que é da Richelle Mídia. É, Mídia. Bom, me conta uma coisa, esse tipo de literatura é que tem feito assim a sua cabeça, Eduardo? É, eu sempre gostei mais de ficção do que os clássicos. Agora, de literatura teenager, assim, essa literatura adolescente, né, que acaba, claro, você é super o público, tem um monte de participações na Bienal desse ano. Já estou sabendo que você vai dar um pulinho por lá. Tem a Carção da Clé, que é a escritora de uma das minhas séries preferidas até agora. E a Kiera Kess, que é a escritora de uma trilogia que eu gostei muito, que é a trilogia de seleção. Vindo, eu estou totalmente por fora. É bom que agora o Eduardo vai me ajudar aqui também a descobrir um pouco mais sobre esse tipo de literatura. E o que mais te encanta em livros voltados pra adolescentes? Também tem que ter ação, aventura, tem que ser cômico em algumas partes, tem que ser dramático em algumas partes, e é assim que eu gosto. Entendi, e isso você encontra aqui no Beijo das Sombras, que é a sua indicação para os outros jovens, mas também pra todo mundo que esteja assistindo Geração Gazeta, que é importante que a gente não tenha preconceito sobre leituras, não é? É isso mesmo. Além desse, tem alguma outra, algum outro livro que tenha te marcado, ou que seja assim, o início do, vamos lá, o início da sua vida como leitor? Você começou com que tipo de livros? Percy Jackson, com certeza, é a melhor série que eu já li na minha vida. É um começo de 12 anos, eu tinha mais ou menos 10, 12 anos na época que comecei a ler. E foi super interessante que eu li todos os livros em uma semana, são 5. E é fantástico, são filhos de deuses gregos, que tem que viver altas aventuras, matando monstros, missões, e é muito legal, recomendadíssimo. Agora, eu vou mostrar pra vocês um segredinho aqui, ó, meu e do seu gomercindo, que é o pai do Eduardo, que foi com quem a gente falou pra indicar. Isso aqui, gente, é uma listinha de livros, aqui tem um monte de coisa e tem várias estrelinhas. Aqui é pra ver o que eu mais quero e o que eu não quero muito no momento. Tem algum que você não queira muito, porque eu só tô vendo, ó, o mínimo aqui são 4 estrelinhas pra cada livro. Como é que é isso dentro de casa, assim? Você recebeu esse tipo de exemplo? Seus pais leem muito, incentivam a sua literatura? Meu pai incentiva muito, que nem minha mãe também. Desde criança eu lia de bis, aí eu comecei a ler Monteiro Lobato, e fui assim crescendo. Bacana! Bom, Eduardo, agora a gente vai ficar aqui, ele e eu, dando mais uma passadinha, mais uma olhadinha, que eu não me canso de dizer pra você de casa, e sempre faço questão de gravar esse quadro aqui na nossa biblioteca. Que riqueza cultural existe aqui dentro, pra que vocês todos conheçam. Eu e Eduardo vamos desvendar aí os mistérios da literatura nacional agora, né, Eduardo? Vamos! Bom, e aí, ó, aqui, o beijo das sombras, que eu já, nos bastidores, ganhei de presente do Eduardo, que é um querido, uma criança especial mesmo, simpático. Tava super envergonhada, agora tá falando super bem, e me presenteou. Muito obrigada, vou ler e te conto tudinho depois. Tá bom. E aí, então, você aí de casa tá feito o convite, leia muito mais, vamos de volta pro estúdio, então, vamos passear pela biblioteca? Beijo, até mais! O nosso gourmet de hoje veio até o Ateliê das Gostosuras, um lugar que, aliás, não poderia ter outro nome, porque quando a gente chega, a gente já vai sentindo aquele cheiro maravilhoso de torta de chocolate, misturado com empadão de carne seca, por exemplo, é uma mistura de cheiros maravilhosos aqui, a gente fica... Se a gente não estiver com fome ao chegar, a gente acaba ficando, Alcelita. Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Tudo bem! São muitas gostosuras, né? Ah, sim, tem que ser. Tem que ser muitas gostosuras pra atender a todos os gostos. É verdade! Muita criatividade também. A Alcelita tá sempre nova aqui, como prato que a gente vai aprender a fazer hoje aqui com ela. Nós vamos fazer um empadão de carne seca com abóbora, é isso, Alcelita? Exatamente! Esse é um prato, assim, delicioso. Bom, eu não duvido que ele seja delicioso, não. Vamos, então, anotar os ingredientes. A Alcelita agora vai falar quais são os ingredientes que a gente precisa pra fazer a massa. Uma colher de sopa de sal, duas xícaras de trigo, uma xícara e meia de manteiga, duas gemas. Pro recheio, nós vamos precisar de 500 gramas de carne seca, três dentes de alho amassados, cebolinha, cheiro verde, né, picado, azeite, chicória, pimentinha, cebola de cabeça, catupiry e a abobrinha. Certo, cozida e enralada. Isso, é, você vai dar um choque térmico nela, não é preciso cozinhar. Você põe uma água pra ferver, aí depois você rala e coloca ela lá dentro e rapidamente tira pra não amolecer. Até porque ela vai ao fogo depois ainda. Isso mesmo. Certo, então vamos começar a preparar. A empada, a massa da empada, ela costuma ser uma massa fácil de fazer, né? É uma massa muito fácil. Então é misturar tudo aqui? É só misturar, não tem segredo. Então vamos lá. O trigo, as duas xícaras de trigo, a manteiga. Duas gemas. Duas gemas. E a colher de sopa de sal. E é só dar uma misturadinha aqui, unir tudo. Vai ficar aquela massa bem amanteigadinha, bem quebradiçazinha. Ai, ai, ai. Como essa aqui, por exemplo, que você já deixou pronta, não é, Celita? Vai ficar esse ponto aqui, ó. Uma massa bem... Bem homogênea. É, uma farofinha, assim. Certo. E agora, como é que a gente faz? Vamos precisar de uma forma, do fundo assim, do fundo removível, né? Fica mais fácil para desenformar, porque como é uma massa frágil, de repente pode evitar um acidente quebrar, né? Quando ela estiver pronta e acabar estragando um pouco a beleza do prato. Com certeza, mas também não vamos deixar de fazer. Pode fazer no refratário daqueles que chamam-se pirex. Vai ser a mesma coisa. Então você vai pegar a massa e vai forrar toda a sua forminha. Certo. Aqui no nosso reloginho mágico, nos nossos truques de televisão, ela já deixou uma pronta aqui. E aí você, né, forra a forma toda até que fique dessa forma aí. Exatamente. Bem assim, toda bem forradinha. Então agora vamos para o recheio. Frita o alho no azeite. Mistura todos os ingredientes, né? Exatamente. Vamos colocar a cebola, o cheiro verde. Aí você já coloca a sua pimentinha. Refoga tudo. Não tem essa história de estar lá em um coro ou não, não existe. Faz uma mistura só. Já acrescenta a sua carne seca e dá uma boa refogada nela. Quando estiver bem refogada, você vai acrescentar a sua abobrinha. E lembrando, não está cozida. Ela está só com aquele choque térmico da água morna. Exatamente. E por último, coloca a nossa chicória, que é para dar aquele gostinho. Isso. Nós estamos aqui para facilitar apenas simulando, não é? Esse refogado. Você pode fazer todo esse procedimento já com a frigideira ao fogo, não é? Exatamente. Bom, aqui já tem um pronto, né? E o nosso refogado vai ficar assim, olha. Não tem segredo aqui. Não tem nenhum segredo. É aquele refogadinho mesmo da dona de casa. O segredo é o amor. É verdade. O segredo é o amor, que é o celeito. Aliás, amor é o ingrediente que sobra aqui, que é o celeito com as filhas, trabalham assim, de uma forma que deixam tudo muito gostoso. E aí a gente coloca na massa. Agora vamos montar o nosso empadão. Forramos já na nossa forma. E aí você espalha bem. Isso. E vamos fazer assim aquele recheio bem generoso. Aí só esperar as filhas, o marido, para o jantar. Esse é um prato principal, né? E é um prato principal e rápido, né? Rápido. Bom, e aí para finalizar, tudo que é bom pode melhorar, viu minha gente? A gente, para finalizar aqui, a Ocelita vai usar um catupiry para deixar assim o recheio mais suculento. Exatamente. Não vamos ter também muita pena do catupiry. De jeito nenhum, gente. Vamos caprichar no catupiry. Esse é o segredo. Então vai ficar assim. Agora nós vamos pegar um pouco daquela massa que sobrou. Vamos colocar entre dois plásticos. E com o auxílio de um rolo, vamos abrir assim. Para ficar nessa espessura aqui. E dessa maneira aqui, lisinha. Para você ter uma cobertura bem firme em cima do seu empadão. Bom, a parte mais difícil é trazê-la para cá sem cobrar. Não, não é difícil. Porque, ó, aqui, com lesão, né? Sim, tem o truque da Ocelita. Vamos aprender. Vamos lá. Você pega aqui o plástico, né? Aí só leva para cá, ó. E aí você cobre, não é? Sem maiores dificuldades. E a massa acaba ficando inteira sobre o recheio. E essa é a intenção, né, Ocelita? É, sim. Bom, o nosso empadão está quase pronto para ir ao forno. Mas antes tem um toque aí que vai deixá-lo com a cor mais interessante. Exatamente. Você vai pegar duas gemas, né? Com o auxílio de um pincelzinho. Vamos dar uma pincelada do nosso empadão antes de ir para o forno. Que vai dar aquela cor amarela bonita, dourada. Aquela que deixa a gente com mais vontade ainda de devorar esse empadão. Exatamente. Aquela que diz que a gente primeiro come com os olhos, para depois experimentar. E aí, depois de pincelar, nós vamos aqui levar o nosso empadão ao forno para acertar por mais ou menos quanto tempo, Ocelita? 45 minutos já com o forno pré-aquecido. É o suficiente para o nosso empadão estar lá douradinho, aquele cheiro especial. Bom, então daqui a pouco a gente vai fazer essa difícil, né? Cumprir essa difícil missão de experimentar esse empadão de carne seca com abóbora. Você que está em casa, uma hora dessa, 8h30, 9h da noite. Se você não jantou ainda, vai ficar morrendo de vontade. Mas eu tenho certeza que você já anotou os ingredientes e vai preparar. Enquanto isso, a gente espera para se encontrar lá fora e experimentar, não é, Ocelita? Vamos lá, então. Até já. Bom, a minha sorte nesse programa é que eu não gravo esse gourmet todos os dias, porque senão eu não estaria nem cabendo aí na sua tela de tão gordinha. Mas eu fiquei sabendo que aqui no Ateliê das Gostosuras, para quem de repente está fazendo uma dieta sem abrir mão do sabor, tem uns salgados integrais maravilhosos, não é, Ocelita? Isso, começamos agora com a nossa linha de integrais, né? A massa totalmente integral. E assim, aquele salgado integral aqui não perde o sabor. A gente pode ficar tranquila e não ficar mais... Ah, salgado integral. Não é ruim, é uma delícia. Bom, é uma delícia. E além dos integrais, tem mais novidades também. Isso, estamos se organizando para começar o sem lactose, sem glúteos e a parte mais diet. Olha só que maravilha. Mas enquanto essa parte mais diet não começa, a gente vai ficar aqui na Engord Diet mesmo e experimentar esse empadão. Vamos lá? Vamos lá fazer esse esforço. Ocelita, que coisa maravilhosa. Hum, uma delícia. Gente, que coisa boa. Dá vontade, assim, de ficar comendo mais e mais. E aí o catupiry se mistura a carne seca, essa massa que é diferenciada em relação à maioria das empadas e dá esse resultado delicioso. Muito bom. E prático de fazer, rapidinho. Facinho. Dá para fazer até hoje ainda. Com certeza. São ingredientes que você certamente aí tem na sua cozinha e pode preparar essa maravilha aqui do Ateliê das Gostosuras, que está no Facebook e no Instagram também. Isso, vai estar tudo lá. Direitinho. Só é pegar e fazer. Bom, então a gente vai continuar experimentando aqui. Se você perdeu algum detalhe da receita, pode ir no site agazeta.net, anotar os ingredientes, rever o vídeo do Gormê, para fazer em casa. E se não quiser também pode ligar. Qual o telefone, Alcelita? 9949-0052 ou 811-5414. O nosso Face. Que é? Alcelita Brito. Que é o Face da Alcelita Brito, que aliás, assim, posta durante o dia. Várias gostosuras que você fica assim com água na boca. Bom, falando em água na boca, a gente vai continuar experimentando. Eu quero agradecer mais uma vez a equipe toda, que preparou mais uma receita para a gente. E nós é que temos que agradecer a vocês. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você continua com as atrações. A gente volta agora para o estúdio. Você continua aí curtindo o Geração Gazeta. Aqui na semana que vem tem mais uma receita, tá bom? Beijo para você. Tchau, tchau. Tchau. Atenção roqueiros de plantão no próximo bloco Interação Music Festival. Tem música na sua telinha, logo mais. Rock and Roll de primeira para vocês, hein? Tchau, tchau. Oh, 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 oh